O Espírito Santo de Deus Vem encher E derrame sobre a igreja o teu poder E a tua glória Com tua glória Espírito de vida sopra aqui E derrame sobre nós o teu fluir E a tua glória Com tua glória A Ele a glória A Ele a honra A Ele todo o meu louvor Todos os dias Da minha vida Eu te darei o meu amor Espírito de vida sopre aqui E derrame sobre nós o Teu fluir E a Tua glória Com Tua glória A Ele a glória A Ele a honra A Ele todo o meu louvor Todos os dias da minha vida Eu Te darei meu amor A Ele a glória A Ele a honra A Ele todo o meu louvor Todos os dias da minha vida Eu Te darei o meu amor Quem é maior que o nosso Deus Quem é mais forte que o meu Pai Quem me escolheu para viver Em Tua glória Com Tua glória A Ele a glória A Ele a honra A Ele todo o meu louvor Todos os dias da minha vida Eu Te darei meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.